Música A mesa ilícita de munições em países sem leitos falcas é a maior ameaça de segurança externa da NSA O problema é que você não medirá em torres para lucrar com essas atividades Então, cabe a nós impedir Fala galera, aqui quem fala é o Finista trazendo mais um vídeo aqui para vocês E hoje aqui no segundo EP de Warface Jogo do PC E que por um acaso está travando muito Morre Matei Uma bala E aqui um bom headshot Ah, filha da mãe E eu estou gravando de dia galera Caso o áudio esteja meio ruim me perdoe E consegui dar um headshot monstro ali no cara E alguns dos meus amigos Vai na pistoria, vai Vai na pistoria, vai na pistoria Vou te matar Morre Peraí Eu renasci Tem médico Ai Graças Ah, e alguns dos meus amigos falou para mim dar um salve aí para eles Então Um salve aí Felipe Um salve aí Eric Vai morrer E eu espero que vocês gostem do vídeo aí Eu não vou comentar muito que é FPS, FPS Eu não comento muito Double kill mano Bora, bora, bora Opa, bora não, bora não Vamos aqui, vamos aqui Matar o de lá Filha da mãe Morre Você morre por mim Aí Com o tiro Essa porra Vai morrer Tá travando Matei Tanque inimigo à frente Tanque inimigo à frente Morre né Morreu Cadê o tanque Tan 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 Você que é um sniper? É, é um sniper Ai caralho Médico cura cura Obrigado, obrigado Puta merda Puta merda Pã 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 Aqui Ai caralho Eu não tô enxergando Só tá na No meu rosto Pã 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 Alguém vai na frente Que eu sou o sniper Não sou tão bom Pã 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 Boa aqui puta aqui lá fac ai nossa me deu um tiro no furículo ah carai ah aqui tá o tanque né aqui ó toma toma eu explodi só que não é mais ó tira uma foto está em cima do tanque bom eu te levanto vamos para onde agora ali tem um ali porra ah não mano blindado de filha da mãe eu não gosto dele principalmente porque sniper não é bom com ele tem que ir na pistolinha me carregar que só está com 2% cara blindado é muito forte vou tentar ir com a sniper lá ele puta não dá nano vou falar aqui que eu distraio eu distraio ele aqui aqui ai 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 carai não não ahhh puta eu morri ah é igual o bicho né nossa vei que no bairro ai morri já era galera vai continuar ai com na visão dele aqui que eu vou no banheiro ali e volto a a a a o o o o o o o o o Vamos lá. O arcanjeiro blindado é vulnerável pelas cortes. 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 arcanjeiro blindados pelas cortes. Não tô conseguindo mirar. Bom... Bom... Ah, é pra essa aí. Ih, morreu. Médico... Boa! Filha da... E... Bora. Vamos ver. Eu ajudei. Tente sonhar e atacar frustrar. Ai, caralho. Olha o monstrão. Olha o monstrão. Me ajuda, cara. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Morreu. Matei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ai. Fuck. Vou ficar desse lado aqui. Ai. Ah, não me sai daqui. Ah. Grrrr. Vira aí. Vira aí. Vira bandinha. Vira bandinha. Vira bandinha. Ah, me acertou. Vai, continua, continua. Bom hat shot. Será que eu consegui acertar daqui? Não consigo. Mais ou menos, mas consigo. Toma. Toma. Tô perdendo muito sangue. Eles tão matando. Peraí. Tem. Ai, caralho. Eu tô vendo que tem um por aqui. Tem um lá na frente. Onde é que ele tá? Ah, tá aqui ó. Virou bandinha. Ai, caralho. Tem um lá na frente, mano. Eu quero saber onde é que ele tá. Cadê ele? Ai. Matamos. Ah, ele tá lá. Vou matar ele, mano. Ativar. Ativar o quê? Vai explodir? Vai explodir? Não. Abriu aqui embaixo. Aê, cheguei. Vai carregar aqui minha sniper. Não, essa aqui não precisa. Vai cara. Eita porra. Ai. Nossa, o negócio empina vai. Aqui. Figurou. Aí, matei. Porra, sua mãe de snipero. Snipeiro? Existe? Oh. É, é sniper, sniper. Não. Não, 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 Все daí não. Nossa. Eu vou ar com eles. Ah, não. Alí, ó. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Cás Ronald. Aki. Cara, eu vou morrer. Salva aqui, salva Me salva, carai Me salva, carai Morri Ai, que filha da mãe Alguém, ajuda, ajuda Obrigado Uh-oh Ai 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 É só um jogo, mas dá muita adrenalina, cara Que da hora Uh-oh Olha o Marquise Ai Carai Ai Oh Empacou Tá Porra Foi um Foi dois Foi três Foi três Matei Ai, carai Sai da frente Não Dá licença Obrigado Ai, carai Aqui Tá pra cá Agora, né Bum Ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu sou isso Mas não vou ficar matando assim não, mano Sem muita adrenalina Ó Matei Matei Vem Vem Não consegui Fica aqui na frente, mano, dá muita adrenalina Opa, tem uma adrenalina Opa, tem uma ali na frente Opa, tem uma ali na frente Ai, carai Vai 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 Tá mexendo muito, tá travando também Opa, batei Vai na frente Pum Carai Carai Não, acertei o tiro Mas me matei Ai Carai Carai Ah, vou ficar agachadinho Sem bater em ninguém Ih Paco Como é que ele tá passando por aqui? Vai Vai barco, vai barco Tô te empurrando, vai barco Haha Peraí, isso aqui é água Ai Ai, carai Carai Paro helicóptero, rapazes Carai Paro helicóptero, rapazes Carai 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 Então vou dar um salve de novo Um salve aí pro Eric E um salve aí pro Felipe Então falou e fui Tchau